Vai. E a gloria, tudo isso fugia de onde ele estava. Transformou água em vinho, ensinou o caminho, seu poder demonstrou. Ele deu vida a Lázaro e a filha de Jairo também ressuscitou. Ele acabou a fúria do vento, o amor me venceu, pois reconheceu a voz do Criador. Ele chegou, e aqui está presente, e nós vamos pedir. E o poder vai cair sobre toda essa gente. Oh, meus irmãos, estamos agora no estúdio B, né, Davi? Fomos no estúdio 1, não deu certo, a internet caía, caía muito a internet. Voltamos aqui para falar com os irmãos, né? Então avise os amigos e vizinhos que os irmãos vieram e voltaram, tá bom? Estamos aqui agora na casa do pastor Davi. Se não der a cérebro, não vamos na minha casa. Se não der a cérebro, na casa do Carlos. Os caras estão aqui também, né? Até mora da cérebro. Será que a internet aqui na cidade está muito forte, né? Será que a internet está em greve também com os caminhoneiros, Davi? Deve estar junto com os caminhoneiros. Oh, meus irmãos, fica ligadinho conosco, vamos cantar alguns hinos aí. E também vamos fazer uma oração muito forte. Estamos pedindo para cantar Estou Contigo, Davi. Estou Contigo, Davi, que maravilha. Legal, vamos cantar daqui a pouco, sim. E vamos fazer uma oração muito forte pelo Brasil, né? Pelos caminhoneiros, pelo nosso presidente, pela nossa República Brasileira, Davi. É verdade, tem muita gente que está numa dificuldade, né? Eu mesmo hoje fui comprar de mercadoria, não tinha no comércio. Foi comprar ovo, né, Davi? Ovo também. Não tinha, Davi. Foi comprar ovo, não tinha ovo. Meu Deus do céu. Não tinha ovo. Será que a galinha entrou em greve, Davi? Ovo, trigo. Mas o importante, irmão, é o seguinte, que nós estamos com saúde ainda. É verdade. Temos que valorizar o que os caminhoneiros estão fazendo também. Eles precisam fazer isso. A gente que viaja esse Brasil, a gente sabe, professor Ricardo, o sofrimento dos irmãos que convidam a gente para cantar. O preço da gasolina é um absurdo. Demais, demais. É um absurdo. Não dá para suportar mais. O Brasil tinha que parar. Não só os caminhoneiros, todos nós, Davi. É verdade. É parar o taxista, é para parar. Todo mundo, todo mundo. Hoje nós estamos em casa. Estamos em casa porque não deu para viajar, irmão. Dificuldade, irmão. Não tem como fazer. Não é que nós ia abastecer o carro, né, Davi? É dificuldade. Mas estamos aí, né? Mas estamos aqui. Estamos aqui fazendo ao vivo aqui na casa do pastor Davi. É. Fica conosco, irmão. Nós vamos fazer uma oração após os louvores que os irmãos pediram. Peçam o hino, compartilhem, nos ajudem. Veja, já entrou aí, Davi? Vamos ver aí. Muita gente, vamos ver o pessoal aqui. Então vamos colocar o óculos aqui que está. Já estamos meio fracos da vista. O pastor Jair Silveira está assistindo a gente, Davi. Nosso amigão, né? Vanderlei Lopes também é dupla abençoada. Olha que maravilha. Nilzete Lima Soares, Vanderlei Lopes. Canta o hino Estou Contigo. Vamos cantar. Daqui a pouco vamos cantar assim. Nilzete Lima Soares, agora deu certo. Vamos orando. Vamos orando para não cair nessa internet aí. Nós estamos atrás de internet boa. Isaías Lourenço, Davi. Ei, amigos. Verdade, verdade, né? Vamos orar para o Brasil. Sabe quem é Isaías, né? Sei, claro. Sobrinho do Aparecido. Fazia Bíblia, né? Comprava sem capar e encapava de louco. Deus abençoe, Isaías. Obrigado pelo carinho. Estou contigo, Davi. Vamos lá? Estamos cantando. Isso é uma composição nossa, né, pastor Davi? Pegar o outro. Deixa mais jeito. Vira. Pega a Bíblia. Vira. É, acho que é a Ré. Pega a Ré. Vamos pegar o outro, gente. Quando você diz, não tem mais jeito, Deus te levanta do trono e vem te ajudar. E quando a sua cruz ficar difícil de levar, Deus vem e te ajuda a carregar. E quando a sua fé se abalar, e as suas forças se acabarem, e quando você diz, estou perdido, Jesus Cristo Diz assim, estou contigo, estou contigo, nos momentos difíceis da vida, estou contigo, se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo, estou contigo, se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. É, você não está sozinho nesta luta, você não está sozinho nesta prova, Deus está com você. Né, pastor? Quem mais entrou aí, pastor Davi? Muita gente entrando, vamos ver quem que entrou aqui. A Yossi Constantino, estamos aqui, a paz do Senhor Jesus. Um abraço, Yossi. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, querida. Paulo Matias, um grande abraço, pastor Paulo Matias. Um abraço, pastor Paulo Matias. Vanderlei Lopes também aqui, é Xancherê, pastor José Carlos. Olha, Xancherê, Davi, ligadinho com a gente. Obrigado pelo carinho, irmão. Entra aí e compartilhe. Fale a sua cidade e seu estado, tá bom? Vamos lá, Márcio Monteiro. A paz, pastor José Carlos. Sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros? Olha aí, ó. A minha opinião, irmãos, a minha opinião é que eu sou a favor deles. Porque não dá mais pra aguentar, né, irmão? A coisa encareceu de uma... O Brasil mesmo dá uma bagunça. Ninguém sabe onde está a ponta do Brasil, né, Davi? Mas então, Deus abençoe os caminhoneiros, estamos orando por vocês. E pela família que fica em casa, Davi. Porque os caminhoneiros ficam na estrada, parados, coitados, a vez sem comida, não é? E a família esperando em casa, a vez o telefone celular não pega. É difícil. Vamos fazer uma oração para os caminhoneiros, pelo Brasil, no final do programa, né, pastor Davi? É verdade. Samuel Dias, cantor Samuel Dias, nosso amigo aqui. Abraço, meus amigos. Abraço, Samuel. Desabençoe você e sua família. Fernando Ferreira dos Santos. Paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Um abraço. Ele colocou aqui. Em Ampere, ali. Estamos ligados, claro. Estamos ligados aqui em Ampere, né? Pregador da palavra, ali. Nosso amigo Fernando. Gente boa demais. O Felipe dos Santos Machado também, de Rondinha, Rio Grande do Sul. Um abraço, querido, para você. A Carme Molina. Paz do Senhor, irmãos. Assistindo de Ourinho, São Paulo. Oh, que maravilha. Também aqui, pastor Davi. De Itajaí. Adir Barbosa. Um abraço, Adir. Aqui de Itajaí. Ô, Odair, boa aventura, Davi. Fez dois ou três dias com nós. Três dias. É nosso amigo aí. Daqui a pouco, cantando o teu, tá, Odair? Pede aí, tá bom? Mira Regiane também aqui em Otacílio Costa na Escuta. Odair, boa aventura, Fazenda Rio Grande, tá, professor Carlos? Ah, que maravilha. Um abraço. Tá pertinho de nós. Pertinho aqui, né? Deus abençoe, Odair. Estamos aqui, irmãos. Direto da onde, pastor José Carlos? Do Estúdio B, né? Estúdio A não deu certo. Deu um probleminha lá na internet. Estamos aqui, irmãos, na casa do pastor Davi. Diretamente falando com você do Brasil e do mundo, tá bom? Compartilhe, fique ligadinho conosco, peço ao hino dos irmãos Fiana, que você gosta de ouvir, vamos cantar ao vivo aqui, com violão, né, Davi? É, com violão e tudo. O Luiz Ribeiro entrou aqui. Lindo louvor, conheci vocês ao vivo quando morava em Araucária. Hoje moro em Ivaiporã, onde vocês também já estiveram. Valeu, um abraço. Deus abençoe, querido. O Fernando, que tem uma saudade de vocês. Nós também, Fernando. Um abraço a vocês, para a família. Nilzete Lima Soares, cantam hino antigo, irmãos. Eu gosto muito de hino antigo. Vamos cantar daqui a pouco, sim. Vamos cantar, sim. O que mais aí? Pastor Everton Luiz Silva, Davi. Amo ouvir vocês. De Pinhais, Davi. Olha que maravilha. Cantinho de nós aí, né? É, Deus abençoe os irmãos de Pinhais. O que mais que entrou? Aqui é muita gente entrando, né? Olha aqui, vamos ver o que mais. Adelaide José Almo. Adelaide e José Almo. Adelaide e José Almo. É tudo junto aqui, né? É verdade. A paz do Senhor. Deus abençoe, irmão. Sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ó, Deus abençoe os irmãos de Caxias. Obrigado pelo carinho, viu? Ó, o Fernando Ferreira dos Santos diz assim. Tenho vivido pela misericórdia de Jesus as promessas, pastores. Que Deus continue usando vossas vidas. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, Fernando Almo. Queimar, José Almo. Adi Barbosa. Jesus está no meu barco se as ondas se levantar. Olha, ó. O Daí pediu o hino dele, aquele compositor do Foi a Mão de Deus. É, né? Ele é José Ferreira. Paz do Senhor, irmão de Ana. Deus abençoe. Vamos cantar, então, aí, Davi. Qual que é o primeiro, aí, Davi? Jesus está no meu barco. A cama te vento, né, Davi? Vamos lá. Cadê meu papel? Vou pegar o furo. Deixa eu ver aqui, Davi. Vai lá, vai lá. Vou pegar o papel. Você já marcou o furo de alguns zinos aí. Aqui é ao vivo e a cores, irmão. É, isso aí. Diretamente aqui da casa do pastor Davi. Vamos ver aqui. A cama te vento, Davi. Isso. Lá maior, Davi. Lá maior. Então, cadê aqui o músico assim, ó. Jesus está no meu barco, se as ondas se levantar, eu só tenho uma saída, a Jesus vou despertar. Se as ondas do mar e o vento, que me causam desalento, com o seu poder do momento, meu Senhor acalmará. A calma te vento, a quieta-te mar, Jesus ordene eu, continua a navegar. A calma te vento, a quieta-te mar, Jesus ordene eu, continua a navegar. Não esqueças, meu irmão, quantas vezes o Senhor, pra você continuar, a tempestade acalmou. Naquele exato momento, de angus e sofrimento, te dando contentamento, foi assim que ele fala. Canta, canta, vai. A calma te vento, a quieta-te mar, Jesus ordene eu, continua a navegar. Que maravilha, né, Pastor Zé Carlos? Que maravilha. Muita gente entrando. Muita gente. Quem mais entrou aí, Senhor Zé Vila? Vamos ver quem entrou aí. Vamos ver quem entrou. Vamos dar uma olhadinha aí, quem que entrou. Vamos lá, Pastor Zé Carlos. Tanta gente entrando aqui, nós vemos aqui do... Andressa de Oliveira, Davi. Andressa de Oliveira. Matinhos também merece um beijo. Deus abençoe, Andressa. Os matinhenses também estão ligadinho com a gente, Davi. Obrigado. A nossa terra, a cidade mais linda do Brasil, a praia mais bonita do Brasil. Matinhos, a namorada do Paralá. Tenta, cidade bonita. Igreja, igreja boa, né, Davi? Falando de igreja... Amanhã, domingo à noite, domingo à noite, será o culto de ação de graça, Pastor Davi, pela festa do símbolo da oração que passou e foi uma bênção. Nosso pastor Odair, que é o nosso pastor presidente, mandou avisar que amanhã será um grande culto na sede, a Catedral do Avivamento, em Matinhos, tá bom? Você não pode perder. Começa às 19 horas. Davi, qual o endereço da igreja, Davi? Rua Bento Muiores da Rocha Neto, 374, no centro da cidade. Irmãos Vianas estaremos ali também, juntamente com o nosso pastor. E uma grande multidão, porque amanhã vai ser mais um dia de festa, né? Vai ser o dia de ação de graça aí, pelo grande congresso que teve no final de semana, das irmãs do Círculo de Oração. E amanhã é uma festa, né, professor Cardino? Não, a nossa igreja só festa. É verdade. Porque o Espírito Santo está presente, Davi. É verdade. A igreja de Matinhos, irmãos, é um diferencial para o Brasil. É verdade. Todos os cultos são uma bênção, vai ter uma bênção, vai quinta, é uma bênção. As congregações também estão uma bênção. Deus trouxe o pastor Nudair para cá, com a sua família, para fazer a diferença, irmão. Porque estamos na oração. Oração, a oração, a oração e a oração. É a oração que faz a gente vencer e que faz a igreja crescer, né, pastor Nudair? Olha aqui, é verdade, olha quem entrou aqui. É do chefe, lembra do chefe? Ô, do chefe, claro, pastor Nudair. Ô, Evandro, um abraço, querido, Elenai, toda a família aí, tá bom? É, o Evandro gosta sempre de dormir de pijama, olha pra você, cara. De pijama. Aí, Elenai sabe, aí, ó. O Evandro é especial, são lá de João Pinheiro, né? João Pinheiro! Mas estão em João Pinheiro, Davi. João Pinheiro. É verdade, Deus abençoe eles, tá bom? Olha, já acabou aqui o meu tempero do chefe, viu? É verdade. A vontade, tá, caramba? Eu ainda tenho aquele apimentado, Davi. O meu acabou tudo, né? Aqui que a família é maior, né? Eu também sou 87 na família do Davi, né? Olha, o Nereu da Silva. A paz do senhor Irmãos Viana. Davi Ribeiro Maximiano. Abraço vocês dois. Estou em Filadélfia, Estados Unidos, acompanhando também a isso. Olha, que maravilha. Nós cantamos e pregamos em Filadélfia, né, Davi? Foi sim, foi sim. Cantamos e pregamos em Filadélfia. Deus abençoe os irmãos de Filadélfia. Um abraço, bom Davi. Estados Unidos. Um abraço aí, queridos. Sirlene Pereira Negrão. A paz do senhor Irmãos Viana. Adir José Maico. A paz. Tem mais alguém, professor? Eu tô lendo aqui só. É... Ednei Maurício, a paz do senhor Irmãos Viana. Quero ouvir o hino verdadeiro cristão. Eu acho que é o... Primeiro cristão, né, pastor? Acho que deve ser. Só cantar um pedacinho antes de... Vamos. Para não sair do foco aqui. Deixa eu acertinho, Davi. Tá certinho. Que é a irmã Ednei. A irmã pediu... O Daí pediu... A mão de Deus, vamos lá. Que é uma composição dele, Davi. Depois que eu também... É. De madrugada eu levantei E olhando para o céu Estava contemplado As estrelas tão bonitas O luar todo dourado A terra iluminar Oh, Daíro, um abraço, olha aí. Olhando os passarinhos Que vão indo e bem-vindo Exaltando a Deus E a natureza tão bonita Mas quem fez tudo perfeito Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Depois de tudo que eu falei Então eu só posso dizer Que foi a mão de Deus 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 Depois de tudo que eu falei Então eu só posso dizer Que foi a mão de Deus É uma composição do Daíro Boaventura, né Davi? Que letra, né? Está no CD Igreja de Fogo É um sucesso nosso, né? É um sucesso nosso aí É o terceiro, né? O terceiro LP nosso Era LP, hoje é CD, né? Hoje é CD, né? Tem DVD também Deus abençoe Muita gente entrando aí Qual o telefone Para os irmãos convidarem Os irmãos Viana, Pastor Davi Ou pedir o CD Pedir o DVD Qualquer, Davi É fácil, é fácil, Pastor Carlos O telefone nosso é 419-9680-2929 419-9680-2929 419-9680-2929 E o outro, Davi? 419-9680-2929 419-9680-2929 419-9680-2929 419-9680-2929 319-9680-2929 319-9680-2929 419-9680-2929 419-9680-2929 419-9680-2929 Se ligar agora Já fala com a gente aí, tá bom? É, mas pediu pra cantar Quais primeiros cristãos? É Vamos ver se pega uma altura, Davi Muito alto, né? Vamos pegar lá Acho que é mais baixo, Davi É, então vamos lá Então é só Você quer saber o que aconteceu Na vida dos irmãos Aqueles fiéis Que foram chamados Primeiros cristãos Não se intimidaram Quando começaram A ser perseguidos Não negaram a fé Enfrentaram a morte De cabeça erguida Nosso irmão Nosso irmão Matheus Foi morto a espada Com brutalidade Por um animal Marcos foi arrastado Estevão, todos sabem Foi apedrejado Em uma oliveira Em uma oliveira O médico Lucas foi enforcado E agora? E se acontecesse Isso em nossos dias Daria a sua vida Por amor a Deus Ou tu negarias Ou tu negarias Marcos foi arrastado Marcos foi arrastado Marcos foi arrastado Este é o sirenei, Davi Estou contigo É verdade É uma composição tremenda Do nosso compositor José Gouveia Muita gente Tranquilo, Davi Aqui, a Manlidia Fiúza A paz do senhor, queridos Canta o Homem de Fé Homem de Fé Vamos cantar já Andressa de Oliveira Verdade, ele disse Mamatinhos Vamos marcar aquele chimarrão Opa Olha aí A Sirene Pereira Negrão Aqui é do pastor Paulo Negrão Olha um abraço Pastor Paulo Negrão Lá em Goiás, Davi Não é, Davi? É, isso aí Um abraço, querido Guilherme Vieira Deus abençoe vocês O Zé Cardoso Também está assistindo O Zé Cardoso Foi da Sina Fez um positivo O que mais, Zé Cardoso? Sirene Pereira Negrão Manda um abraço Pra nós aqui Elias Negrão Um abraço pra Elias Negrão Toda a família Negrão E tá bom? Pelo carinho da audiência De vocês Nós amamos vocês O Dinei Maurício Colocou aqui Olá Tiago Lopes Matheus Abraço, amigos Aqui é de Chapecó Tiago Lopes E Matheus Lembra da gente? É uma dupla Vocês são bênçãos do senhor É uma dupla Deus abençoe os irmãos de Chapecó Obrigado pelo carinho Quem mais aqui? Edna Silva Paz do senhor Irmãos de Ana Manda um abraço Para o meu esposo Nereu da Silva Que está de aniversário hoje Parabéns irmão Nereu Deus abençoe Querido José Carlos Rocha Paz do senhor Olha aí Paz do senhor A do chefe colocou aqui A do chefe colocou aqui Elenai e o Evandro Manda um alô aqui Para todos os ouvintes Do programa Sabadão Mix Programa que eu faço Aqui todo sábado Tem que vir buscar Mais tempero Ou pedir para entregar O Elenai Tem que vir de bicicleta Porque não tem gasolina Não é? Elenai e a Silva Paz do senhor Na escuta Em Eldorado do Sul Rio Grande do Sul O que mais Paz do senhor José Carlos Rocha Glórias a Deus Edna Silva Paz do senhor Irmãos de Ana Manda um abraço Para o meu esposo Já falei Está falando 59 anos Hoje Deus abençoe Parabéns Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Deus abençoe Meu querido Pelo seu aniversário Meu querido irmão O esposo Da irmã Edna Silva Obrigado Pelo carinho Eva Santos A paz do senhor Deus abençoe Silene Pereira Negrão Irmãozinha Você já veio Na nossa casa Lembra? Em promissão Dois cantores Eliseu E Durcilene Lembra? Não lembro Mas um abraço A vocês Obrigado Pelo carinho De vocês Passou o Carlos Roberto Assistindo aqui Nos Estados Unidos Um abraço Passou o Carlos Olha aí Que benção Eu não sei Como é que fala Abraço em inglês Abraço Tá bom? Um abraço Andressa de Oliveira Canta aquele A verá paz no vale Para mim Eu sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos cantar então Paz do vale Irmão Paz do vale Paz do vale Eu sei Haverá paz no vale Pra mim, Senhor, eu sei Nem a sombra da noite Ali verei Haverá paz no vale Pra mim Maravilha! Como é que faz pra convidar gente? É fácil! É pegar o celular É pegar o telefone E ligar pra irmãos Viana O telefone é muito fácil 419-9918-3800 E o outro 419-9680-2929 É o WhatsApp diretamente de irmãos Viana Nesses números do telefone Você pode comprar o nosso material Você pode também convidar os irmãos Viana Pra cantar e pregar na sua igreja Estamos atrás de almas Almas é o mais importante em um congresso Não é, pastor Davi? É verdade, pastor Zeca É verdade E a gente viaja todo final de semana E Deus tem nos dado muitas almas Através do louvor Através da palavra E você que está assistindo esse momento Quem sabe tem vontade de convidar os irmãos Viana E pensa É muito caro Não vou conseguir trazer É difícil Irmão É fácil Liga aí Que eu tenho certeza Que você vai conseguir levar a gente lá Não é, pastor Zeca? Sem dúvida Vai levar irmãos Viana Também Davi e Liana Que viajamos juntos E vai ser uma benção Tá bom? Ligue pra gente 419-9918-3800 Pastor Davi Mais alguém entrou aí? É, eu estou colocando Eu estou aqui, pastor Zeca Compartilhando com alguns irmãos Então deixa eu ler aqui, Davi Lê aí Adiel Luciana da Cruz Paz de Cristo Matando saudade Esses índios me arremetem a minha infância Deus abençoe Abraço Igreja de Matins Abraço a igreja de Matins Deus abençoe Querido irmão Adiel Luciana da Cruz Obrigado pelo carinho Felipe Riva Maravilha Diácono Joelmo Costa Caicó A paz do Senhor Jesus Boa noite Boa noite, querido Soraya Brito Glória a Deus Boa noite, irmãos Da onde você é, irmão Soraya? Coloca aí A cidade De Matins De Matins Um abraço, Soraya Obrigado pelo carinho, tá bom? Nair Pereira dos Santos Nair, de promissão Obrigado, querida A paz do Senhor, diz a Nair Mati Souza Santana A paz do Senhor, abençoados Quanto tempo, hein? É... Matiele, filha do Juárez Canta a Fúria do Vento Hoje o Juárez, meu amigo Ô, Matiele Deus abençoe você, querido Fúria do Vento, Davi Entende já? Fúria do Vento Que quem pediu pra você, cara? Ah, é a filha do Juárez Nossa amiga, Matiele Sabe o Juárez Quem trabalhava comigo na peixaria? Fúria do Vento Tá aí, eu sou... Deixa eu ver aquela altura que tá aqui Fúria do Vento Mi maior Matiele pedir pra você então, Matiele Tá bom? Vamos lá, vamos lá Tudo era alegria A tristeza saía Onde Cristo chegava A dor e a agonia Tudo isso fugia Onde Ele estava Transformou água em vinho Ensinou o caminho Seu poder demonstrou Ele deu vida a Lázaro Ele deu vida a Lázaro E a filha de Jairo Também ressuscitou Ele acalmou A fúria do Vento O mar obedeceu Pois reconheceu A voz do Criado Ele chegou Vai! Ele chegou E aqui está presente Irmãos, vamos pedir E o poder vai cair Sobre toda essa gente Está no Face do Carlos Também, Davi É verdade Entra aí no Face do Carlos O seu nome, o seu endereço Seu estado, sua cidade E vamos falar o teu nome aqui, tá bom? Olha lá, pastor Quem que entrou aqui Muita gente entrando aqui Vão vendo que você parou aqui, pastor Você parou na... Aonde que foi, pastor Eu parei aqui, Davi Na Matiele Agora aqui Felipe Riva Tem chimarrão ao vivo hoje? Cadê o chimarrão? Está ali, Davi Esqueceu o chimarrão É que quase que eu deixei lá no estúdio A É, mas trouxe ele Eu trouxe, está ali Vamos tomar daqui a pouco, tá bom? Olha aí A Cris Paris colocou aqui A paz do Senhor Jesus Amada dupla, irmãos Viana Um super abraço Do povo gaúcho De Passo Fundo Oh, Passo Fundo Com carinho dessa super fã Amigo e irmão em Cristo Cantor Cris Paris Obrigado por serem referência musical Para mim desde sempre Olha aí, pastor Obrigado, querido Olha o que o Evandro falou aqui Do chefe A mulher dele falou A mulher dele falou assim Verdade O Evandro vai até a pé Amar tanto nós Amar tanto Nós também amamos vocês O Evandro Vocês, Elenai Toda a vossa família Amamos vocês de coração Deus abençoe Vai lendo que eu vou dar uma dica poeta aqui Vai lendo aí Então tá bom José Carlos Rocha Quando vocês vêm para a ABC de Paulista Irmão, fala pro pastor Fui da gente Nós vamos dar com o maior carinho Tá bom? Também David Ribeiro Maxiniano Se puder, cante um pouquinho do hino Moço, porque é que se torturas tanto assim Pois o mundo nada é real Tudo é ilusão Anda cabisbaixo sem saber Pra onde ir Sem direção Moço Por favor Não jogue sua vida fora Os vícios E as drogas Te devoram Elas estão Acabando com você Moço E assim vai, David Fala aí Muita gente entrando Me empolguei agora, David Eu vi aí Eu vi muita gente entrando aqui Essa hora, David Igor Pai Varaújo Manda Salve Sidney Deraújo Deus abençoe, querido Quem vai molhar É isso aí É isso aí Marta Silva Oi Canta o hino Tá no nome dele Vai pra toda a minha família E pra vocês E pra todos aqui de Guaíra Paraná Tá no nome dele, pastor David Vamos cantar daqui a pouco Vamos cantar daqui a pouco Meu irmão, toca aquela que fala assim Uma folha seca caída no chão Vamos cantar daqui a pouco também, tá? José Carlos Goste Eu creio Haverá paz no vale Gerson Beyer Eu e Edgar sempre cantamos seus hinos em Foz do Iguaçu Agora sou caminhoneiro Vivo na estrada Só Deus abençoe os irmãos caminhoneiros Gerson Beyer Pelo carinho Aline Santos São Borja Rio Grande do Sul Olha aí Daniel Carvalho Daniel Carvalho Paz de Deus, irmãos Irmãos de Ana É uma benção Daniel de Argentina Estamos, senhores, esperando Irmãos Pra dia 14, 15, 16 Dezembro Estaremos lá sim Estaremos sim Vai ser uma benção, irmão Aí da Argentina Vamos cantar e pregar aí, tá bom? Obrigado pelo carinho O cara está ali Dá uma loja Está ali Deus abençoe, irmão Eu abençoe nossos amigos, irmãos Eu estava vendo lá os irmãos de Oberá, né? Oberá Santa Rita Santa Rita Muita gente Ontem eu estava vendo lá no Os irmãos de Santa Rita Estão fazendo um Um baita, como diz o povo de Matins Um baita programação Para os irmãos de Ana E lá em Santa Rita Em Oberá Vai ser benção, vai ser benção Vai ser benção Você lê o moço aqui já, né? Eu ligo o pai vai dar a vida É, muda Tem que ter mais pessoas aqui Matheus Silva Matheus Silva, Davi Marta Silva, né? Eu achei aqui, Davi Marta Silva Oi, canta aí Canta o hino Está no nome dele Vai para toda a minha família Já lê o Liguaíra, né? Felipe Rivas Você lê, Edgar? Já lê, Davi Lê também Estou atrasado aqui José Carlos Rocha também Já lê Daniel Carvalho É o último Igor 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 Pai Varoujo, Davi Lê aqui do Chefe também? Estamos aqui Assistindo vocês Fazendo tempera Olha aí Capante na pimenta Maria Francisca Sampaio Pode ser, Carlos? Cadê? Paz, irmãos De Bodoquena Ô, Maria Um abraço, querido Jesse Santos Louvor Silêncio Ela pediu para cantar aí Pega aí Mi maior Para cantar o silêncio Vamos cantar o silêncio Vamos lá Vamos lá, então Mi maior Silêncio Estou falando com Jesus de Nazaré Estou pedindo para aumentar a minha fé Pois não suporto mais ver tanta gente Me abraçando Me abraçando falsamente E até dizem E até dizem que me amam demais Meu Deus Porque existe a falsidade em nosso meio Se nós falamos que somos filhos do mesmo pai E perdoamos até os nossos inimigos Meu Deus Nós precisamos ser igual Uma criança Que hoje é bom E aí amanhã Já se esqueceu Então me ajude A perdoar quem me ofendeu O abraço é o Filinto Filinto é ligadinho conosco, Davi Quem? Filinto José Filinto Deus te abençoe Pelo audiência, tá bom? Quem mais aqui, professor? Diácono Joelmo Costa Caicó Hoje a nossa igreja Assembleia de Deus No Rio Grande do Sul, Norte Está completando 100 anos Para a glória de Deus que vem Ó a Assembleia de Deus lá Onde que é, Davi? Rio Grande, né? Do Norte Rio Grande Deus abençoe, queridos Parabéns Assembleia de Deus Essa igreja vibrante, né? Deus abençoe vocês aí Que mais, professor Carlos? Manzato Manzato Padre Senhor, meus amigos Irmãos de Ana Manda um abraço aí Para todos os irmãos aqui De Leonil Aiza, né, Davi? Leonil Aiza, meu amigo Nosso amigo, cantor, né, Davi? O cara acha que o teu computador Está dando uma chiada Vamos ouvir lá perto Para você ver Cleiton Natália Pereira Vai pegar aqui no Ó Cleiton Natália Pereira Passou, Davi A paz do Senhor Amado Vai, Davi A paz do Senhor Amado Canta, a vitória chegou Acompanho vocês Desde o começo Tenho todo o CD de vocês abençoado Olha, que maravilha A vitória chegou Vamos cantar Já vamos ler meus irmãos aqui Vamos cantar, vamos cantar Márcio da Silva Filho do Lendino Um abraço, querido Em Santa Catarina Oi Irmã Ivani Irmã Ivani Se licita Minas Gerais Deus abençoe Ô, Rosemir Deus abençoe Com carinho aí, tá? Você meteu, né, Davi? É, vamos lá Você chorou Tá baixo Tá baixo? Vai ficar alto Depois eu vou lá Vamos lá Então, dó Você chorou Você chorou Acho que é Na real Tem que pegar a altura Estamos ao vivo aqui, tá, irmão? Por favor Não, acho que é o Lá maior Porque é o Lá maior Você chorou Eu logo notei O sofrimento está estampado No seu olhar Tentou se esconder Tentou o disfarçar Mas não adianta Até mesmo no escuro Eu posso enxergar Eu sou um Deus Que te salvei Não consigo ver você chorar Toda lágrima que sai Dos teus olhos Meu filho querido Eu vou enxugar Não adianta Alguém pensar Que de você Eu esqueci Pode uma mãe Esquecer do filho Jamais esquecerei de ti E agora vai Pare de chorar Chega de sofrer Hoje a vitória Chegou pra você Os teus inimigos Terão de saber Que eu Luto por você Não te deixei Todo momento Te guardei Estou aqui Porque ouvi O teu gemido Meu Deus Deve se deixe Conta pra gente Uma noite Eu estava aqui em casa Peguei meu violão Nessa mesma sala Que eu estou aqui E o meu tio Tio Seda Que é o nosso prefeito Que foi o nosso prefeito Duas vezes O melhor prefeito Davi Estava passando por uma luta Muito grande Muito grande Eu comecei a pensar nele O tio passando Essa luta tão grande E Deus me deu Você chorou Ouviu o tio chorar Tanta gente chorando O hino consolador Consolador E a vez o hino é aquilo que sempre falam Você faz o hino pra você E serve pra multidão Hino bom É o que faz pular Hino bom É o que faz chorar Tem muita gente chorando agora Ouvindo a gente Obrigado pelo carinho de vocês Tá bom Vamos lá O Rodrigo Rodrigues É isso aí Davi Ele está aqui Amém Matinhos também conectado Com os irmãos Olha aí Ô Rodrigo Deus abençoe querido Um abraço Rodrigo Quem mais aqui O Saimo Lopes Farias Paz mano Canta um pedaço Do Fúria do Vento Cantamos agora Davi Vamos cantar um pedacinho Ele acalmou A fúria no vento O mar obedeceu Pois reconheceu A voz do Criador Ele chegou E aqui está presente Irmãos vamos pedir E o poder vai cair Sobre toda essa gente Ô maravilha Tá aí Salmo Tá aí Simon Maravilha né Tanta gente entrando Fernando Andrade Borges A paz de irmãos Viana Aqui é irmão Fernando De Diamantino Mato Grosso Sou seu fã Obrigado querido Rodrigo Aline Deus abençoe Meus queridos irmãos Eliseu Silva Deus abençoe Eliseu Silva Obrigado pelo carinho aí Você e sua esposa E sua família Querido Olha aqui José Carlos e Ana Paula Estamos na escuta Ô filho Deus abençoe Obrigado a você Meu filho José Carlos e Ana Paula Estão preparando um sereio maravilhoso Davi É Hinos maravilhosos Eu acredito Eu acredito Fala pro carinho que ele pode entrar aqui ao vivo também né É só ele entrar aqui A gente convidar ele Ele pode entrar e falar com a gente aqui Viu Carlos Viu Carlos Filho que quiser entrar aí Entra aí pra nós falar ao vivo Entramos ao vivo aqui direto falando com você aí O Eliseu Silva coloquei Rodrigo Rodrigo Aline Deus abençoe meus queridos irmãos de Ana Obrigado querido Francisco Francisco Correia Um abraço Da rádio Vida em Cristo Chapecó Ô Deus abençoe Hoje irmão do Chapecó Francisco Correia Obrigado pelo carinho Quem mais aí? Quem mais? Vamos ver Vamos lá Cleiton Natália Pereira Leia aí Davi Acompanho vocês desde o começo Canta o dia da vitória Tenho todo o CD de vocês Deus abençoe Dia da vitória Vamos lá Filho já faz muito tempo Você pega a altura? Pega a altura Pega a mira Filho já faz muito tempo Mas hoje chegou o momento O dia da sua vitória Eu sozinho Davi Agora vou entrar com você O seu choro não foi em vão Pois filho a tua oração Chegou ao meu trono de glória Chorava com o rosto no pó No vale pensava estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu calor Foi na solidão seu amigo E agora? É pra você essa mensagem Não quero te ver Mas chorando e sofrendo Assim Nas lutas que estás passando Eu me estou pondo Hoje um fim Levante a cabeça Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto Molhado Pois filho a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Eita coisa maravilha É muita gente pra você Davi que entrou aqui A missionária Zilda Sabe quem é a missionária Zilda? Quem é Davi? Aqui de Matinhos Missionária Zilda Nossa irmã Aqui da nossa igreja Congresso Ah Deus abençoe Missionária Obrigado pelo carinho Marlise Finjar Canta esse louvor A calma de mar Esse louvor é muito lindo Irmã Lise Orete Chefe de Jacinto Machado Jacinto Machado Quem mais Carlos? O irmão Soraya Brito aqui Nosso amigo Daniel Pereira Ah não Locutor Um abraço Daniel Deus abençoe Daniel Gonçalo Pires de Curitiba Ô Gonçalo Deus abençoe Pode falar aí Carlos Lola Javier de Oberá Na Argentina Ah a Argentina Irmã da Argentina? Irmã Lise Irmã Lise Vem irmã Lise Vem em Santa Rita Carlos onde você ligou a extensão Fala pro herda aqui O carregador Ah o carregador não tem Deus abençoe os irmãos Obrigado pelo carinho da audiência Tá meus irmãos O nosso telefone é muito fácil Pastor Davi É 41999183800 41999183800 419996802929 Nesse telefone Você fala diretamente Com os cantores Irmãos Vianos Os cantores da Bíblia Nesse telefone Você pode convidar os Vianos Pra cantar e pregar na sua igreja E também fazer os pedidos De CD e DVD Que mais Davi? José Silva canta aquele Hoje tem televisão Vamos lá pro seu carregador Vai, pega a altura ali 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 A altura ali A altura ali? Vamos lá no dó Pega a altura ali Pega a altura ali Pega a altura ali De alegria choravam, quando as filhas enfrentavam, pra morrer pelo amor. Rádio na mão, poucos falam do amor de Deus. Hoje tem tanto jornal, que só fala do mal, não conseguem falar de Deus, falar de Deus. Hoje tem televisão, tem o rádio na mão, poucos falam do amor de Deus. Hoje tem tanto jornal, que só fala do mal, não conseguem falar de Deus. É, voltou de novo aí, Caíba voltou novamente. Davi, vamos fazer uma oração. Chegou ali, chegou ali, foi bom. Agora vai dar pra fazer mais uns 15 minutos. É, passou, Davi. Então tá. Fala lá, professor Carlos. Quem mais entrou aqui, Davi? Vamos aqui. Elvio da Nara Vianas, é parente nosso, Davi. Missão Borja, Rio Grande do Sul. Elvio Viana e Nara Viana na escuta, Davi. E nós cantamos lá no Congresso que ele era líder, pastor Carlos. Olha, que maravilha, pastor Davi. É verdade. Genival Eufrasio também canta, amigo fiel. Este amigo fiel que desceu lá do céu. E morreu no mar. Ei, coisa boa. São muitos louvores, né, Davi? Tem mais alguém, Davi? Que lei de Blum, aqui em Santa Maria, ouvindo as vozes abençoadas. Obrigado, irmão de Santa Maria. Sidinei Silva também, de Limeira, do Oeste, Minas Gerais, pastor Carlos. Entrou aqui. Carlos Renato Conceição, paz, irmãos. Canto muitos lindos de vocês. Obrigado, Carlos, pelo carinho, viu? Josias Bete. Abraço aqui, deixa eu ver. Abraços que o Senhor abençoe vocês. Um abraço, querido. Márcio Padilha. Márcio Padilha, padre do Senhor, irmão de Viana. Assistindo vocês aqui em Caxias, no Sul. Mando a paz do Senhor para a minha esposa, Maria Celone. Tá certo, um abraço, irmã Maria Celone, pelo carinho, viu? Pastor Carlos, vamos cantar mais um hino aqui. Vamos encerrar a live agora? A minha esposa vem estar ouvindo, Davi. Deus abençoe, Lodiceia. Um abraço, Lodiceia, Daiane. Estão ligadinhos com a gente aí. Osir, Janete, Coguquia, paz, irmãozinha. Aqui é o dueto Vida Nova de Pirassunuga, São Paulo. Olha, que maravilha. Há muitos anos em Cascavel, no Paraná, vocês tinham um gol quadrado. Vamos ver vocês cantarem no Jardim Guarujá. Não lembra desse tempo, minha irmã. É, mas é benção, né? Mas tudo é o começo, né, Pastor Davi? Ela pediu pra cantar aqui Homem de Fé, Pastor Davi. Vamos cantar Homem de Fé, por assim, vamos fazer a oração depois. Pelo Brasil, pelos caminhoneiros, Pastor Davi. Vamos lá. Muito alto, né? Está indo muito baixo, Dali. Isso que é a Mi. Mi. Existiu no passado Homem abençoado Que era Abraão Ele era temente E Deus era contente Com esse homem E Deus resolveu Provar sua fé Com o filho que amava Deus disse Deus disse Abraão Levanta de manhã E oferece Isaac pra mim Altem da Bíblia Então falou Isaac Abraão E disse Meu pai Eis aqui O fogo e a lenha E o cordeiro Aonde está Ei Deus abençoe, meus irmãos É muitos louvores Que eu estou pedindo aqui, Pastor Davi Olha Como estão entrando, pessoal, aí, Davi A Maria Pereira Paz do Senhor Leonildo Nosso cantor Lá de Pé de Cascavel Os cantores da Bíblia Glória a Deus Disse ele Um abraço, querido Diácono Joelmo Costa Lindo louvor Irmão, obrigado pelo carinho A internet está caindo, caindo, caindo Né, Pastor Davi? É verdade Vamos fazer uma oração, Pastor Davi? Nós vamos falar antes aqui, Pastor Ricardo Do nosso contato, né? Faço Pode falar, Pastor Davi Do nosso contato, os irmãos Que querem convidar os irmãos de Viana Para cantar em sua igreja Você que Muitas vezes Quer levar a gente Para um segundo oração Festa da mocidade Ou aniversário da igreja A gente sempre está viajando Todos os finais de semana Mas temos vaga em junho ainda Temos vaga em julho Que você pode convidar A partir de agosto Já são poucas vagas Que nós temos aí, né? Para o mês de agosto Setembro Outubro, novembro Dezembro Dezembro tem duas vagas só Olha, meu nosso telefone É o 41 41 O 9 9 9,9,18 9,9,18 38,00 38,00 80,000,41,9 41,9 9,6,80 9,6,80 29,29, Pastor 29,29 É isso aí E o pessoal está entrando, Pastor Ricardo Muita gente entrando Não querendo que nós parem com o programa Vamos contar mais um pouquinho, então, Davi Vamos lá mais um pouquinho Tem o irmão Jonas aqui Ele está dizendo Olha, Ricardo Ele está assistindo no meu Que eu desliguei E um de vocês aí Certo Ele disse Eu sou o frentista que abasteceu o carro de vocês Em dezembro Em Otacílio Costa Aí eu voltei quando nós estávamos indo para a Vacaria É verdade O frentista Que eu... Chora Chora Pode chorar Para o Pastor Lambert Opa, abraço o Pastor Lambert Que está mandando aqui o Carlos São Francisco São Francisco de Assis São Francisco de Assis Vocês estiveram lá, né? Tivemos sim, Carlos A cunhada dele está dizendo que estão assistindo a lágrimas Boa, abençoa o senhor Um abraço, um abraço, adeus Quem mais aqui? Marcello Douglas Torres , abaz Aqui é o Douglas de Piedade Sou noivo da Laís Filha do Valdir Domingos o pessoal da... da cenoura da beterraba dessa versão, queridos o que ele colocou aqui, o que mais o que ele colocou aqui aquele, mando sim um abraço pro pastor que o Carlos falou um abraço aí, queridos, um abençoe você são muita gente entrando, muitas pessoas as pessoas estão tudo ao vivo aqui tá caindo direto na internet agora já ficou melhor, né? ficou melhor eu amanheço você aqui amanheço você fica aqui atrás também? sim, sim, o Filinto sempre tá ligadinho com a gente aqui mandou um abraço aqui mandou, já foi deputado federal, né Carlos? né Carlos? exato, foi deputado federal o primeiro voto que eu votei, eu tinha 16 anos votei no Filinto, PRN 53-011 olha que maravilha abraço aí pra sua família a Silva quer, né Davi? Deus abençoe, quem mais entrou aí Davi? tem muita gente entrando aqui, pastor Carlos mas eu gostaria que você falasse assim sobre as nossas viagens, tá pastor Carlos? as nossas viagens? isso olha Davi, temos viajado bastante irmãos, Deus tem nos dado muitas almas, né? que é o nosso prioritário prioritário da nossa vida Davi são as almas temos ganhado muitas almas Deus tem nos dado também Davi muitos milagres que Deus tem feito através da nossa mensagem dos nossos louvores muitos testemunhos de milagres de bênção pessoas sendo curadas são testemunhos de fé nós temos pregado o verdadeiro evangelho o verdadeiro evangelho